A mala de roupas com os 10 quilos da chamada Super Maconha foi localizada com a ajuda dos policiais e dos animais do batalhão de cães dentro de um ônibus. A operação aconteceu em Jatai, juntamente com o comando de operações de divisas. Essa droga, a origem dela estava vindo do estado do Acre, ela foi despachada lá por alguém, por alguma pessoa, porém, o destino final era Goiânia. Possivelmente alguém receberia essa mala com drogas aqui em Goiânia. Segundo os policiais, não é comum encontrar skank sendo traficado em grande quantidade porque o valor do quilo é maior do que o da maconha comum. No caso da mala apreendida, calcula-se um prejuízo para os criminosos, já que dentro dela também foi encontrado meio quilo de cocaína de, no mínimo, 200 mil reais. O skank é popularmente conhecido como uma super maconha, com alguns aditivos que podem causar alucinações e outros transtornos psicóticos. E o comum que nós vemos aqui no combate durante as apreensões é a apreensão popularmente conhecida como maconha. E o skank, por esse ser de um valor muito mais alto, ele não é comum o uso por pessoas de baixa renda. Então, geralmente, é utilizado por pessoas já com alto poder aquisitivo. O reforço nas operações se deve ao fato do skank, pelo alto valor, ter produção também no Brasil. Nós temos históricos aqui no Brasil, dela ser produzida aqui no Brasil também e, da mesma forma, ser apreendida e exportada para fora também do nosso país. Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Civil de Jatai. Polícia Civil de Jatai